Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir, o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. E chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir, o mais alto que eu puder. Só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Senhor, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidades. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Senhor, faz um milagre em mim. Senhor, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida. Enreje com minha vida. Entre a minha vida. Entra na minha vida. Entre a minha vida. Senhor, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, chara todas as feridas Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim